Olá para você, para você assistindo a TV SB Notícias, você curtindo o Facebook do portal SB Notícias, começando agora mais uma edição do Boletim Cultural, então sejam todos muito bem-vindos a que você tenha melhor informação do que você pode e você deve curtir neste final de semana, música, cinema, leitura também, é o Boletim Cultural trazendo as melhores informações para você, viu? E eu quero começar mais uma vez o programa de hoje agradecendo a Farmácia Prata 1, Big Forte, Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Nessa você pode confiar com certeza o endereço que está aparecendo aí na sua tela, o telefone também, é a Farmácia Big Forte Prata 1 do seu Luiz Oswaldo Moreira no mercado desde 1982. Nessa, como eu já falei, você pode confiar com certeza. Sem demora, vamos com a programação musical deste final de semana, então roda a vinheta! Legal, hoje sexta-feira, dia 27 de maio, tem Juarez Angelim, esse músico talentosíssimo, no Vilinha Sobre Rodas, a partir das 8 horas da noite, o Vilinha que fica na rua News News 100, número 241, no bairro Vila Medon, em Americana. Lugar gostoso, cerveja geladérrima, deliciosas porções e a música do Juarez Angelim. Já amanhã, sabadão, sabadão não, domingo, tem mais Juarez Angelim, dia 29 de maio, tem o Angelim mandando o melhor do pop rock, do rock lá no Badaró Tap House, o Badaró Tap House que fica na rua Líbero Badaró, número 334, no Jardim Santa Rita de Cássia, em Hortolândia, é o som do Juarez Angelim em toda a nossa região, muito bacana, viu? Continuando aqui, hoje tem no Espetos e Cia, também um barzinho super legal, aconchegante para você curtir com a sua família, com os amigos, tem a MPB, o pop rock de Valéria Cruz, lá no Espetos e Cia. Já amanhã, sabadão, tem a Lana Monteiro mandando o melhor do rock, do pop rock, sempre a partir das 8 horas da noite. O Espetos e Cia que fica na Avenida Padre Oswaldo Vieira, número 1007, no Jardim Terra América, em Americana, viu? É, lugar muito gostoso também para você curtir com toda a sua família. Hoje, dia 27 de maio, como eu falei, tem musical vivo no Bar Santo Canto, em Santa Bárbara do Oeste, também, é, e quem vai fazer o agito por lá hoje é o Marcio Sartório, o Marcio Sartório, que manda o melhor do pop rock, do rock também, é, o Bar Santo Canto, que fica na rua 13 de maio, número 963, no centro de Santa Bárbara do Oeste. E encerrando o final de semana musical aqui, a programação, tem aquele bar que faz o maior sucesso aqui na nossa região e, principalmente, em Campinas, né, que é onde fica o bar. O Maria Bonju, que fica em Barão Geraldo. Hoje, no Maria Bonju, tem o som de Liane Carpani, mandando o melhor do pop rock e da MPB também, a partir das 8 horas da noite. Já amanhã, sabadão, tem Felipe Pompeu, também a partir das 8 horas, no Maria Bonju. E, domingão, encerrando a programação musical do Maria Bonju, tem a Nalu, aí, a partir das 7 e meia da noite, com muito pop e muito rock and roll. Também, lá no Maria Bonju, que fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, Barão Geraldo, em Campinas. Legal? Ah, eu tava esquecendo já. Amanhã, sabadão, tem o som desse lindo, gostoso, fofo, romântico e, acima de tudo, muito modesto, né? É, você ri por aí, eu sei, né? Aí, tá se achando, ai, meu Deus. Mas, é quando a mãe da gente para de falar que a gente é um príncipe, é um gostoso, é um gato, a gente tem que manter a autoestima lá em cima. Sabadão, amanhã, eu estarei no Pizza Company, em Americana, que fica na rua Panamá, número 260, em Americana, tá bom? Não, não vai esquecer, quem quiser me ver, vá lá que vai ser muito bem recebido e eu vou lá mandar aquele beijo, assim, ó, de longe, vai ser gostoso demais. Tá bom? Beleza? Legal? Ó, eu quero falar agora, nesse momento, para você que foi ao médico e ele passou uma receita médica, claro, né? Um medicamento de receita manipulada ou não, você pode e você deve contar com a farmácia Big Forte Prata 1, é, no mercado há 40 anos, desde 1982. É a família do seu Luiz Oswaldo Moreira cuidando de toda a nossa família. Ah, fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Tem um telefone aí, ó, para você consultar o preço do seu medicamento, para você que faz uso de medicamento contínuo também, WhatsApp, para você consultar a taxa de entrega, porque eles entregam para você aí na sua casa, aí no seu trabalho, com a taxa mínima, tá bom? É, é só você consultar aí pelo WhatsApp. É a farmácia mais completa de toda a Santa Bárbara do Oeste, né? Para você que tem filho pequeno também, tem um setor ali de fraldas, lenços umedecidos, tem chupeta, mamadeira, pentinho, tem de tudo ali também no setor de bebê, tá bom? Tem o setor de perfumaria, o setor de longevidade, para você que precisa de um produto aí para aumentar a sua disposição, lá você encontra, tá bom? Na farmácia Big Forte Prata 1, que fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Legal? Feito! Agora vamos à programação, dicas de leitura, pode ser? Dicas de leitura, então roda a vinheta para a gente, vai! Legal, primeiro título de hoje, sempre dois títulos, né? O primeiro de hoje, o poder de confiar em si mesmo. Esse livro de Curro Canhete, que traz o melhor para você extrair, aliás, extrair o melhor da sua própria vida. Você que por vezes cai em alguns medos, né? Ah, será que eu dou conta? Será que vai dar certo? Será que isso é para mim? Será que não? Quantas vezes você já colocou pensamentos negativos na sua cacholinha, hein? Ah, então esse livro aqui, o poder de confiar em si mesmo, ele traz ferramentas para que você possa desfrutar o melhor da sua própria vida e ter muito sucesso no campo da profissão, no campo pessoal também, viu? Então não perca tempo e esse livro é muito bacana para você ter aí na sua casa, aí no seu trabalho, para você fazer a leitura. Tá bom? Legal! Ó, o segundo título de hoje é Arrume a Sua Cama. Arrume a Sua Cama, de William McRiven. É, arrume sua cama. Quem escreveu esse livro, o William McRiven, ele é um general da Marinha Americana e ele traz ferramentas importantíssimas para que você possa desfrutar também de um dia muito produtivo. Você acorda de manhã e negligencia as pequenas tarefas do seu dia. Ah não, isso aqui eu faço depois, isso aqui eu faço depois e você mira só nas coisas grandiosas. Quando não? Na verdade não. Você tem que fazer o primordial, as pequenas atitudes fazem as grandes acontecerem também. Então é um livro muito bacana para você ter aí na sua casa, tá bom? No seu trabalho e fazer a leitura. Beleza? Vamos agora à programação do cinema. Roda a vinheta! Nas telas do cinema, a MovieCon do Tivoli Shopping continua em cartaz Top Gun, Maverick. Deus te respeito, senhor. Também em cartaz Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E encerrando a programação do MovieCon do Tivoli Shopping tem Sonic 2, o filme. Legal, essa é a programação do MovieCon do Tivoli Shopping que vai até a próxima quarta-feira, dia 2, dia 2 de junho, tá bom? Muito bacana para você curtir aí com o seu musão, com os seus amigos, com a sua família. Gente, eu fico por aqui então a todos vocês, um ótimo final de semana. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!